Sou bandido, fura-lata, criminoso na quebrada Conhecido Zé Belô como o dono da hora O DJ criando humor, só com o mega boladão A tatuagem da aranha sinaliza a facção O Dicão briga com o galho Irmão defende irmão e se diz Cacete e noventa é fechar com a vacilação Ela brota no setor, né? Hoje sem pudor na intenção Ela brota no setor, né? Hoje sem pudor na intenção Bote continência, faixa preta do serrão 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 Tem criminalidade, oi Pablo Lennox Só bandido, fura a lata, criminoso na quebrada Conhecidos em Bilô, como o Dono da Té O DJ criando humor, só com o mega voladão A tatuagem da aranha sinaliza a facção O Dicão briga com o gan Irmão defende mal, esse disco a 190 é fechar com a vacilação Ela brota no setor, né? Hoje sem pudor na intenção Ela brota no setor, né? Hoje sem pudor na intenção Bote, continência, faixa preta no serro 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 Bukiu 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 Já é vestido é vestido É peca da serra DJ-tai né mano Ele é orto, o bagulho é doente, é criminalidade Oi, Pablo, ele é doente